E aí, aqui, Jess Bro, aqui a gravar o meu novo videoclip da música, que foi minha primeira e já já estará disponível. Nuno, ao menos o vídeo. Vamos aí. Manda? Black Holes. Black Holes. Se quiserem contactar, já sabem. Facebook, Black Holes. Olha aqui. Aqui é o Thiago. Um homem que faz beats. Jassi. Cris no vídeo. Andréia, né? Andréia? Acertais? Acertais. A mãe faz parte do vídeo. E eu estou aqui. O Hori, que é o Thiago, Theami, o Felipe? Hori, que é? Hori. Não. Se for dessa de... Fui. 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 Meu tempo está perto, perto de mim E a distância que te separa Não, 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 é só um amor que não solta a sentir Que te meninas e as marcas que te separa Olha pra aqui, olha pra aqui Eu sou mais um amor O sentimento é muito Baby, um tá levado Eu te dude onde é que eu mandai Faz parte do meu coração Não, não é forte, não é, é vinho Um grito, um grito, um grito, um grito Um grito, um grito, um grito Um grito, um grito, um grito 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 Agora já estávamos Fazendo a gravação do vídeo Quer dizer, primeiro parque Amanhã, não é? Agora viemos aqui, já Um grito Um grito, ok Um grito Ós Um grito Um grito